Pessoal, notícia muito urgente. Institutos de advogados acabaram de agir fortemente contra a prisão de 1.200 pessoas em ginásio. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever ativando o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então, o Instituto Nacional de Advocacia, INAD, protocolou há pouco, nesta terça-feira 10, no Conselho Federal da OAB e no Ministério dos Direitos Humanos, ofícios em que aponta uma série de ilegalidades na detenção de 1.200 pessoas em um ginásio da Academia de Polícia em Brasília. O grupo de advogados propõe ação judicial para garantir a soltura imediata dos manifestantes presos, em especial de idosos, crianças e doentes. No documento obtido por o antagonista, o INAD classifica a detenção de atrocidade jurídica a despeito dos crimes que possam ter cometido. Abre aspas, acreditamos ser mais importantes chamar a atenção para a gritante violação dos direitos humanos durante este cárcere. Considerando o surgimento de notícias de que os manifestantes presos estão sem comida, água e ambiente adequado para dormirem, tendo todos eles sido amontoados num dos prédios da Polícia Federal, que não possui estrutura para o acolhimento de tantas pessoas. Pior e inexplicavelmente, até crianças foram criminosamente detidas, fato esse que gerará um trauma sem precedentes na vida desses jovens. Então, os advogados pedem que sejam destacados membros da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e da Coordenação de Política Penitenciária, para fazerem acompanhamento diário e por tempo integral de todos os manifestantes detidos. Então, o grupo também requer que seja oficiada a Polícia Federal, para que informe e comprove a situação atual do mais de 1.200 manifestantes, esclarecendo quantas crianças e idosos foram presos e se a PF possui a estrutura para acolher os detidos, fornecendo todas as refeições diárias, águas sanitárias, medicamentos, leitos e etc. Então, nos ofícios, o INAD também ataca a alegação de fragrância de delito, uma vez que a detenção dos mesmos ocorreu no dia seguinte após o fato, sem a ocorrência da perseguição contínua pela polícia e sem a localização dos objetos do crime. Então, pessoal, e por fim, o grupo de advogados afirma inexistir requerimento de prisão preventiva coletiva, apresentado pelo Ministério Público Federal, sendo certo que o ministro Celso de Mello, vanguardista no garantismo penal na Corte Constitucional, conseguiu consolidar no STF o entendimento no sentido de que não é possível a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado. Legenda Adriana Zanotto